Tô com meus mano da Hashi na Blunt Safari Juro se eu tô com Noros no beat é fly Olha o Paypal do meu bando, eu tenho lobo demais Vai vir pro Brasil, é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Suck! Uou! 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 Eu, 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 eu Vou te dividir em várias partes Eu sei que a minha pante arde legal que você É o Cirrus B, eu trouxe o seu brilho Eu sou Antares com hectares Você não entende? E agora? Cê não tá com a bala house? Não é o caldeirão do Hulk É a frigideira do Ralph, volante no campo Toda vez que eu avanço, eu te mato de fato Como se fosse a lândia do índio Eu indico, é o artefato Então eu quebro, cê não percebeu? Cê não comprometeu Ainda não fui pra Brasília, mas ganho uma noite no museu Uou! Cala sua boca porque na levada você é presidente Eu vou te quebrando, você tá ligado, mano? Que cê não rima fluente Vai lá pra Brasília, fazendo freestyle Sinceramente, agora eu me sinto a pampa Eu te mato em Brasília, mato o presidente Depois com o Corey e lá na Casa Branca Já era em tudo Você falou, mano, que eu não sei do que eu falo Sabe que eu chego, te mato Eu provo que você já tá de embalo Sou o Cirrus, cê é Antares Cala sua boca, cê é cuzão Você é só um, pode ser grande Eu sou vários, sou costelação Outra, então conta com meu pensamento Eu sempre conto o que que ia ter aqui dentro Você é Cirrus B Eu tenho uma constelação E tô dominando todas as linhas do tempo Mas, você não entende Olha como que eu simplifico Lembra que eu falei de tempo Porque eu domino essas linhas no tempo Pode dominar a linha Só que na levada cê fica com o trono Domina a linha, acabou seu tempo Olha o Rolex, me chama de Kronos Tô te quebrando, tá ligado? Você pra mim, não passa de leque Falou que vai até me dividir Pode dividir Assim que você multiplicar o rio Desencaixou do beat, mano Se eu vi, foi sintético Pega Kronos e pega o Patek Porque em rim, mano, certeza que é patético Eu sou plurético Na verdade, agora essa rima é a métrica Nenhum cenário você me ganharia com hipotéticas Mano, se hipotética Vi tirar sua máscara Você fala de hipotética Não é hipótese, eu sou teoria de mascará Cala a boca, mano, vou fazendo free Sinceramente, cê é ignorante Quer falar de tempo, é linha do tempo Eu sou só o Loki, você é variante Aê, familiar, por ordem de rima Primeiro round, certo? Aê, vai mudar uma tensão, aê, mano De verdade Para as pessoas conversando, mano Cê maldade, na maldade mesmo Conversa altando, mano Tá ligado? Aê, primeiro round, certo? Por ordem de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do Sprat Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Sinus Vamos confirmar, certo? Muito barulho, quem gostou das rimas do Sprat Uou Sinus Uou Prazo 1 a 0 e tudo que vai E aí E aí Vá correto, hein mano Não acontece isso aqui no Sprat Vai não parar de conversar, mano Por favor A vadereira, cara Por que tá, porra? Aê, vai virar Aê, vai virar Minha, vai virar Minha, vai virar Minha, vai virar Minha, vai virar E faz essa boa Minha, vai virar 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 Vai morrer ou vai matar Bota ai carai, os dois carai, os dois carai Mano, você falou de tempo, minha mente é um tempo Eu vou te quebrando truta, eu só preciso de um momento Fala de tempo, perder o tempo, cala sua boca Você é um tonto, vou te quebrando, tô acelerando Tenho quilometragem, eu não tenho quilômetro Mano, eu vou te quebrando, essa aqui é a diferença Você não entende, você só quer fazer um flow Mas a cena tá precisando de conteúdo E se ver se for ao palco, você não vai estar no show Eu sou favela, hoje você é um sequela A cena tá precisando de conteúdo Não dependa dos outros, dada o conteúdo pra ela Mas você não entende o que eu faço Pra mim ser vagabundo, você falou de templo Chamar o Cronos, porque de onde viemos não ficamos em segundos Olha como que eu acerto, olha como que eu sou esperto O Sniper tá vencido, seja longe onde perto Sinceramente, você não fica em segundos, só que eu sou verdadeiro E por enquanto eu prefiro ficar lá por último Porque Deus falou que eu vou ser o primeiro Então fica surrabe, fazendo o freestyle Não leia essa revista, não perca o meu time Olha essa fila, você acha que estar em primeiro é só um ponto de vista Eu não tô em primeiro porque a fila é indiano E eu tô me indicando no oceano índico Pode ver que esse daqui é o meridiano E eu não sou nada pacífico Calma, calma, que eu tô no mic Você não entende que esse é o pipe Não falo de hype porque eu não tô de fila no pé Seu otário, eu amo os meus conjuntos da Nike Da hora, bate palma, te tiro da lista O seu conjunto da Nike Mano, cê é preto e tá aplaudindo a marca do racista Mano, cala sua boca, cê tem que entender Fazendo freestyle aqui é sem migué Pode usar Nike, tá de Nike na cabeça Branco só fica bonito quando tá no meu pé Mas eu não sou branco na verdade Agora, você me respeita Legal o seu argumento de que Nike é racista Me responde porque tá carregando ela, não tem Uh! 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 Batalha casou, cê! Eu sabia que eu já olhava esse gol Tava desenhado, né? Esse gol tava desenhado E aí, família Vamos fazer a votação, certo? E aí, Caldeirão Segura a emoção, certo? Vamos lá, já E aí, família Pro nem de rima, certo? Dá atenção mesmo Você que começou, né, monstro? Você que começou? Qual o seu jogo mesmo? Sírios Muito barulho pra quem gostou das rimas do Sírios? Uh! Uh! Diferentemente, barulhos, barulhos Do Sprat! Uh! 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 Uh!